Fala galera, aqui quem? Falou vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E, gurizada, nesse vídeo eu vou falar mais novidades do Fortnite Battle Royale Bom, como todo mundo já deve saber, hoje lançou o patch 8.3 aí no jogo E eu vou mostrar agora para vocês as mudanças no mapa Sim, hoje tiveram pequenas mudanças no mapa e eu vou mostrar aqui para vocês Começando aqui, manos, estou já no modo replay, do lado do Lago do Saki Todo mundo sabe que tem a terceira escavação, esse pequeno buraco que revelou esse bunker de metal Que por enquanto ainda é um negócio bem misterioso Mas aqui agora do lado tem 3 caminhões, levando um total de 10 escavadeiras para a próxima escavação E prestem bem atenção, nessa escavação aqui e nas outras anteriores Tem mais ou menos 3, 4 escavadeiras para fazer esse buraco E agora tem 10 escavadeiras, manos Provavelmente a próxima escavação vai ser muito, muito gigante E vai revelar algumas coisas bem interessantes para nós E bom, essa é uma mudança que não é drasticamente gigante no mapa Mas provavelmente vai revelar alguma coisa futura no mapa importante com certeza E outra mudança que teve hoje no mapa é aqui no bairro O bairro muda a cada uma ou duas semanas E hoje o local mudou novamente e foi criado pelos Araprudis É um templo aqui da Lhama muito bacana Está sendo lava aqui da boca dela, muito, muito show Então você pode cair aqui para dar uma explorada nesse novo local temporário no mapa E outra mudança que teve hoje, não muito longe ali do bairro É aqui em Margens Snobbs Em todo vídeo de mudança no mapa, eu sempre estou dizendo Que os vikings estão tomando as casas de Margens Snobbs uma por uma E hoje a terceira casa foi dominada pelos vikings Essa casa aqui do meio, essa mansãozinha aqui super bonita Agora tem as paradas vikings aqui Então 3 das 5 casas já estão tomadas pelos vikings É bem provável que até o final dessa temporada Todas as 5 casas sejam dominadas E que o local mude o nome na próxima temporada Já que se chama Margens Snobbs É bem provável que na próxima temporada o nome desse local mude Porque a dominação dos vikings com certeza não é por acaso Então você pode cair aqui e dar uma explorada também nessa nova casa aqui Tem alguns alvos aqui, uma cabaninha viking E também a estrutura da casa praticamente mudou completamente Agora com essas madeiras aqui toda na textura viking, ok? E outra mudança foi aqui em Via do Varejo Essa mudança aqui já tinha sido vazada pela própria Epic Games No vídeo que eles falaram da van da reinicialização Eu até fiz um vídeo recentemente e eu mostrei dessa mudança que foi vazada Que agora tem o tomatão aqui em Via do Varejo Aquele antigo tomate que foi sugado pelo portal lá no final da temporada 4 Ele voltou finalmente agora aqui na temporada 8 Ainda tem o templo dos tomates no mapa Mas aquele tomate todo diferentão Esse aqui que é o antigo voltou oficialmente no mapa aqui em Via do Varejo E o restaurante do tomate, agora eu não estou lembrando Se ele já tinha dois andares Eu acho que não, não tenho certeza Mas enfim, ele tem dois andares E agora tem o tomatão aqui representando a cidade de Via do Varejo E é bem possível que o mascote da hamburgueria também volte no mapa O hamburgão também foi sugado pelo portal lá no final da temporada 4 E é bem possível, já que ele está todo reestruturado aqui com dois andares Novamente, que o hamburgão volte no mapa Só que dessa vez não mais no antigo bosque gorduroso E sim agora em Via do Varejo Isso não é confirmado, mas como o mascote do tomate voltou Eu acho que é bem provável que o hamburgão retorne também E eles estavam tretando antigamente, né? Tomate versus hamburgão Mas pelo visto agora, eles estão de boa cada um no seu espaço Porque se respeitando um ao outro E pelo que parece, Via do Varejo gosta mesmo de comida, né? Porque os dois estão evoluindo bastante E gurizada, a última mudança no mapa que eu notei depois da atualização de hoje É da famosa história de amor entre as estátuas de pedra, né? Semana passada, a estátua do homem estava com a flor na mão Já que indo atrás da sua amada E hoje, manos, olhem só A mulher que estava aqui, ó, do outro lado dessa lava do vulcão Ela caiu na lava Não dá pra saber se ela pulou de propósito Tipo, ela tá querendo encontrar de qualquer maneira, né? O seu amado marido Ou ela, sei lá, escorregou e caiu na lava, tá ligado? A cara aqui do homem dá pra ver que ele está meio que chocado Tipo, meu amigo, o que que tá acontecendo? E a flor que ele estava na mão caiu aqui no chão Mano, mano, se essa história de amor não tiver um final feliz Eu vou ficar muito, muito decepcionado com o Epic Games Mas dá pra ver que a mulher está lutando pra sair da lava Eu espero mesmo que dê tudo certo, tá ligado? Ele tá com uma cara, tipo, nem ferrando que Passou duas temporadas pra eu te encontrar e tu me cai numa lava, tá ligado? Tomara que no final dê tudo certo Deixe aí embaixo nos comentários Se você também está se emocionando com essa linda história de amor Envolvendo as estátuas de pedra Então essas foram todas as mudanças no mapa que ocorreram hoje E é claro que hoje também foi lançado as vans da reinicialização E pra quem não sabe Elas se encontram em todos os pontos do mapa Que tem nome, tá ligado? Como dá pra ver aí, todos os locais no mapa que tem nome Tem no centro deles ou perto deles Alguma van de reinicialização E é bem fácil de achar E rapaziada, é uma novidade bem interessante É que em breve teremos uma base militar no mapa Hoje eles colocaram o seguinte lá nas notas do patch No modo criativo Tem uma base militar Reforce seu forte com as novas construções em temática militar Esse é o primeiro conjunto de construções Que estreará no modo criativo Antes de estrear no Battle Royale Pra quem não viu ainda Essas são as construções militares Que hoje foram lançadas no modo criativo E que em breve chegarão no mapa do Battle Royale A gente ainda não sabe quando essa base vai chegar no jogo Mas eu acho que tem tudo a ver com as escavações E pode ter relação também com aquele tanto de escavadeiras Que estão nos caminhões, né? Que eu mostrei antes Ali que foi atualizado hoje no mapa do jogo Então deixe aí embaixo nos comentários A sua teoria sobre essa base militar Será mesmo que ela pode ter relação Com as escavações, com o Ruina, com também o Helicóptero Enfim, eu quero saber as opiniões de vocês E outra novidade, agora saindo um pouco do tema de mudanças no mapa É no modo Equipe Tumulto O modo que muita gente joga A galera até pega no meu pé Porque eu só gravo, né? Equipe Tumulto e coloco no fundo dos vídeos Eu já respondi várias pessoas Mas eu sei que muita gente ainda não sabe É que meu PC é super travado Quando eu não jogo gravando Eu jogo com tela esticada Só assim meu PC não crasha, né? Basicamente jogando Por isso eu tenho que jogar Equipe Tumulto Senão eu jogo uma partida normal solo Meu PC trava muito Então não vai render, né? Eu gravar, eu acho que não faz muito sentido Beleza? Deixar bem claro aqui Já que eu sei que muita gente tem essa dúvida E bom Hoje eles fizeram as seguintes mudanças No modo Equipe Tumulto Mudanças bem interessantes E que eu achei bem legais Uma delas é que eles aumentaram O número de kills Para você vencer a partida De 100 foi para 150 Eles também diminuíram o raio Do círculo da última Safe Zone De 20 mil Para 12 mil e 500 Assim, né? Para promover um final mais caótico Aí no jogo Eles removeram Um minuto, né? De espera do primeiro círculo de tempestade Para ter o combate mais cedo Eles aumentaram também A chance de drop dos baús E do loot do chão De 80 a 90% Para 100% Ou seja Todo local no mapa Que é possível ter baú Vai ter baú Aí no Equipe Tumulto Eles aumentaram também A chance de drop Do rifle de assalto Nos baús Para 67% E eles diminuíram A chance de drop Das pistolas com supressor Para 75% Agora nos drops aéreos Tem dois itens lendários E dois consumíveis adicionais E eles aumentaram A chance de drop Das SMGs compactas E das shotguns Aí nos drops aéreos Para 50% E eles diminuíram A chance de drop Do rock chaloucha Da bazuca Para 50% Nos baús E para 67% Nos drops aéreos E a última mudança É na armadilha de espinho Eles diminuíram a chance De drop da armadilha de espinho Para 50% Resultando Em mais launchpad E mais fogueiras Então essas foram todas as mudanças Que eles fizeram hoje No modo Equipe Tumulto O modo que a galera Carinhosamente chamou De modo para você completar Os desafios semanais E por fim O último assunto Que eu separei nesse vídeo São os desafios Da semana 7 Eles foram vazados hoje Depois da atualização E eles serão lançados Apenas amanhã Mas pode ser que até amanhã Alguns deles sejam alterados Mas os desafios São os seguintes O primeiro deles É para você causar dano A oponentes Enquanto você está usando Uma tirolesa 500 de dano E esse desafio Pode ser um pouquinho chato De ser resolvido Outro desafio É para você causar dano Com picareta A oponentes 200 de dano Esse desafio Já é bem conhecido Pela galera Outro desafio É para você eliminar oponentes Em diferentes locais nomeados Em 3 locais nomeados Diferentes Ou seja Os locais do mapa Que tem nome Torres Tortas Parque Agradável Via do Varejo Esses locais aí Outro desafio Possui estágios Apenas o primeiro estágio Foi vazado Que é para você visitar Cruzamento da sucata E o bairro Na mesma partida Mas é bem provável Que os outros estágios Sejam para você visitar Dois locais Na mesma partida Outro desafio É para você causar dano A jogadores Que estão acima de você Na verdade Não entendi se é acima Ou você tem que estar Tirando de cima deles Tá ligado Mas enfim É 500 de dano Aí nos jogadores E o penúltimo desafio É para você Vasculhar baús No lago do saque Ou em margens Esnobes 7 baús no total Você precisa pegar Nesses dois locais E o último desafio vazado É para você visitar Acampamentos pirata Na mesma partida Todos os 7 Acampamentos pirata Só que esse desafio Não é muito simples Já que não deve ser fácil Você visitar todos os acampamentos Em uma única partida É bem provável Que até amanhã Ele seja alterado Mas enfim Esses são desafios vazados Antecipadamente Aqui para vocês Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários O que você achou Das mudanças no mapa E se você gostou Ou não Da van de reinicialização Se você já usou ela Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre essa nova mecânica Que tem atualmente Aí no jogo E se você gostou Do vídeo Deixe o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo De todas essas mudanças No mapa Que ocorreram hoje E também para eles Deixarem nos comentários As teorias deles A respeito da base militar Que vai chegar em breve No mapa Do Fortnite Battle Royale Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui